A zona do povoado, a 17 centralidade do Quilamba, conta desde a última sexta-feira, 12 de novembro, com um novo espaço de restauração e lazer. De iniciativa privada, o estabelecimento gerou, de forma direta, mais de 10 postos de trabalho e tantos outros indiretos, e visa não só proporcionar boa alimentação, como também lazer à juventude, segundo fez saber um dos gestores do espaço. A Nixpace é uma casa nova, conforme vocês já devem saber, abrimos com o intuito, principalmente, de satisfazer, que são as necessidades dos nossos clientes, principalmente, no que diz respeito à restauração, bem como também ao bar. Então, nós vamos aqui oferecer serviços diversificados, no que diz respeito à questão da restauração, por exemplo, na questão da restauração, nós temos serviços a la carte, temos o nosso bar, temos coquetéis, temos sumos naturais também. Portanto, de alguma forma, também, a Nixpace acaba sendo um contributo, de modo geral, para aquilo que é a cultura, em todos os campos. Pois, também temos espaços para música, teatro e arte, de modo geral. O chefe de cozinha garanta uma gastronomia diferenciada da convencional e convida a população a se fazer presente no local e saborear o que de melhor lá existe. Somos uma casa nova, queremos apresentar algo novo, de maneira que o pessoal que cá estiver desfrute dos quitudes que a nossa casa oferece. A tendência é apresentar produtos de maneiras que não sejam iguais com as outras casas que tivermos ao lado. A jovem que ganhou no Nixpace o seu primeiro emprego mostrou-se feliz com a conquista. Nesse momento tenho um sentimento de felicidade, sendo o primeiro emprego, tenho uma experiência total e boa e realmente estou a gostar. Todos os internautas, todos os telespectadores, convidamos que venham a conhecer o Nixpace. Estamos aqui no Quilamba, depois da Pumangol, vulgo povoado. Estamos aqui abertos para todos, oferecemos serviços diferenciados e com qualidade. Portanto, de modo geral, convidamos a todos a fazerem-se presente aqui no Nixpace, assim que puderem, para saborearem daquilo que a gente possa oferecer. O Nixpace conta com uma esplanada e uma sala clássica moderna para pelo menos 80 pessoas e vai secionar das 8 da manhã às 22 horas em obediência ao decreto sobre o estado de calamidade pública. Há 8 anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.